Estorninho, ave invasora que chegou no Brasil e preocupa agricultores. Mas de onde essa ave veio e o que fazer? Essas e outras respostas agora mesmo no Animal Order. Olá, me chamo Marco Sian e no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre a invasão dos estorninhos no Brasil. O estorninho, esturnos vulgares, não é uma ave nativa do Brasil. Essa ave é nativa da Europa, Ásia e Norte da África, que foi trazida para os outros continentes através de ação humana. Mas afinal, como essa ave chegou no Brasil? O estorninho foi introduzido primeiramente em Buenos Aires, na Argentina, na década de 80, por comerciantes de aves exóticas. Mas essas aves foram soltas, outras escaparam e logo se espalharam pelas regiões, atravessando as fronteiras e chegando no Uruguai, e mais recentemente no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. Mas essa ave não chegou agora no Brasil. Segundo um artigo científico, o estorninho está presente no Brasil desde outubro de 2014. O primeiro avistamento da espécie no Brasil foi em outubro de 2014, no município de Lavras do Sul, sendo registrado apenas um indivíduo. E depois disso, foi registrado um pequeno grupo de estorninhos no município de Santa Vitória do Palmar, em 2016, e depois em Chuí, em outubro de 2017. Em uma pesquisa rápida no IKEA, dados mostram que a ave já foi vista nos municípios de Santana do Livramento, Rio Grande, Bagé, Pinheiro Machado, Aceguá e Cruz Alto. Quase todos os municípios localizados no sul do Rio Grande do Sul. E olhando bem no mapa de registro da espécie no Brasil, podemos ver que a espécie foi registrada no estado de São Paulo, nos municípios de Bertioga e Ilha Bela. Os estorninhos não estão só presentes no Brasil. Eles são muito comuns na Nova Zelândia, Estados Unidos, África do Sul e algumas ilhas do Pacífico. E o principal motivo a qual eles foram introduzidos a esses países, foi para combater insetos nocivos à agricultura. Na Austrália, por exemplo, os agricultores construíram caixazinhos para que os estorninhos se reproduzirem mais rápido. E todo mundo sabe que introduzir uma espécie não nativa é sempre um problema. E aqui no Brasil, por exemplo, os pardais foram introduzidos no intuito de combater insetos transmissores de doenças. E é claro, deu super errado. Nos Estados Unidos, a história é um pouco diferente. Em março de 1890, um senhor muito fã das obras de Shakespeare soltou cerca de 100 estorninhos em Nova York, já que nas obras de Shakespeare são citadas várias espécies de aves, inclusive os estorninhos. Logo depois da soltura, a espécie se espalhou para o Canadá e também para o México. Os estorninhos são do tamanho de um sabiá e são aves muito sociáveis e se adaptam facilmente a novos hábitats. E na Europa e Ásia, onde são nativos, eles formam nuvens gigantes, que é um evento sensacional. Já a sua alimentação, são aves unívoras, ou seja, comem de tudo. Podem se alimentar de pequenos invertebrados até frutos e sementes. Mas o que essas aves gostam mesmo é de insetos. Mas o que preocupa os agricultores é que essas aves também gostam de comer frutas, brotos e sementes. E segundo relatos de agricultores americanos, é que bandos de estorninhos atacam as colheitadeiras e comem os cereais, causando um prejuízo enorme. Outro problema relatado é que as nuvens de estorninhos defecam nas plantações, deixando os cereais impossíveis de ser consumidos. Quando se fala em reprodução, os estorninhos são muito bons. Seus ninhos são feitos tanto em cavidades naturais ou artificiais. As semeas põe de 4 a 6 ovos que são incubados por 2 semanas. E por enquanto, os ninhos dos estorninhos aqui no Brasil, a maioria foram feitos em ninhos e aves abandonados, principalmente de pica-paus, ou em cavidades naturais. Mas o que fazer com os estorninhos? Se você ver um, não faça nada com a ave. Desde que instituições especializadas cuidem do assunto. Os adultos dos estorninhos apresentam variações de coloração, podendo ser confundido com alguma espécie nativa. Por isso é muito importante deixar que autoridades cuidem do assunto. Lembrando que quando há uma invasão de alguma espécie de animal não nativa, é consequência de um erro humano causado por nossa espécie. E o Ibama já soltou uma nota sobre a invasão dos estorninhos. Lembrando que as instituições estão trabalhando para encontrar uma solução para combater a invasão dos estorninhos e de outras espécies. Um ponto a destacar é que é preciso encontrar soluções inteligentes e eficazes para combater a invasão de espécies não nativas. Bom, esse foi o vídeo. Se você é novo no canal, se inscreva, pois esse canal é especializado em animais. Muito obrigado por assistir e até a próxima.